Ideias incríveis para você decorar sua casa com galhos e graveto. Fica ligado no Trem Todo que você vai amar. São imagens da internet. Vamos que vamos no Trem Todo. Me diga aí nos comentários o que você faria, beleza? Trem Todo Trem Todo Trem Todo Meninas e meninos, tudo belezinha com você? São ideias incríveis, né? Aí vocês quiserem fazer alguma, se inspirem nessas ideias e reaproveitem galhos e gravetos que dá para criar uns trens aí supimpados, belezura, tá bom? Estão gostando? Fica ligado no Trem Todo, não cochira senão o cachimbo cai. Eu na capital do Brasil sou mais uma pipoca, 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 pipoca Brasil e o Brasil que ria e a rota, que ria e a rota, que ria e a rota. É um pedacinho de uma música minha e eu vou cantar mais outro pedacinho, tá? Você que está ligado aí no trem, fica aí só me ouvindo. Eu sei nem ritmo nenhum, tá, meninos e meninos? Então, agora vai a feira do bago de jaca, né? A música bago de jaca. E aí, seu tabaréu, você é um homem, ô bago de jaca, ô bago de jaca, jaca mole é jaca dura, jaca mole é jaca dura, jaca mole é jaca dura. Meninas e meninos, eu acho que eu nasci para fazer artesanato. Jamais para cantar, né? Não tem um ritmo nenhum. Só foi uma brincadeirinha aí, duas letras que eu crio, tá bom? Então, fica sempre em paz, não arruma confusão, se inspire nessas ideias e me marca aí nas redes sociais. Fica sempre em paz, não arruma confusão. Beijo!